Oito e dez, cheguei um pouquinho atrasado. Vamos pegar já agora no vídeo, viu? É? É, opa. Vamos? É, vamos lá pra neta. Devagar. Devagar. Devagarzinho, tá? Opa. Por que você pegou a cerveja de lá e levou pra onde? Que cerveja? Que tá na geladeira. A escola. Qual? Me mostra. Não, tinha dez. Me mostra. Me mostra. Ué, você levou embora. Cadê? Ah, não sei. Vamos lá ver. Agora tem outra lá. Vamos lá ver. Vamos lá ver. O que que foi? Cadê? O que? Cerveja. Amarelinha que tem. Eu conversei com o médico. Amarelinha agora, acabou. Não vai tomar mais da amarelinha. Agora é só dessa verdinha agora aí, ó. E quem você foi lá comprar essa? A gente ganhou. Quem? A gente ganhou. A minha irmã? Não, sua irmã não. Geni? Não. Em falar nisso, a gente tem que visitar a tia Geni, hein? Faz tempo que a gente não vai lá ver a tia Geni. Eu tô falando assim, ó. A gente ganhou. Se você quiser pegar uma lá, eu tomo. Toma? Toma. Eu comprei pra ele cerveja sem álcool. Zero. Vai chegar mais noventa e seis frasquinhos da Long Neck. Noventa e seis? Noventa e seis. Miséria é pouca, bobagem. Miséria é pouca, bobagem. Rapaz, eu tava pensando aqui. Eu pedi noventa e seis, né? Que o pack vem vinte e quatro, quarenta e oito e noventa e seis. É vinte e quatro que vem o pack. Então eu peguei quatro pack. Não, então eu peguei quatro pack. Você não tá achando que é pouco, não? Então, noventa e seis é o que eu pensei agora. Pera, a sete reais é setecentos reais de cerveja sem álcool. Você tá entendendo o que eu tô falando? Uma boa causa. Uma boa causa. Uma boa causa. Você também não presta, hein? O que aconteceu? Então, beleza. O que aconteceu? Sim. Por que que eu não presto? Eu não fiz nada, não. Oi. Eu tô falando que os outros correm de mim. O quê? Eu sortei uma interesse. Eu tô assoprão, você sortou. Mas foi tão espontâneo que ela levantou, ela fazia até assim. Mas ela fazia aquela carinha de tipo assim. Vou pegar. Não, de açaíno. Foi espontâneo. Saía natural. Foi assim, ó. Prop, prop, prop. Ela olhando pra gente, assim, sabe? Não é, vó? Não dá mais pra segurar, fi. Chega uma idade que... O assoprão vem. Não, ela cantando... Não, ela cantando... O que aconteceu? Eu tive que tirar do ar. Ah, deu direitos autorais. Deu direitos autorais. Deu dois vídeos, deu problema. Sim. Então eu tive que tirar do ar. É, porque ela cantando com a música de outra pessoa. Mas foi postado no YouTube também. Tira do YouTube também. Não, que pena. Não, do YouTube, filho. Eu fui lá olhar, deu direitos autorais, mas deu direitos autorais compartilhado. Onde que você pode postar. Eu olhei isso ontem lá. Deu sim, nos dois vídeos. Só que no TikTok silenciou o vídeo. Ficou tipo assim. Mudo. Então eu deletei. Por conta dos direitos autorais do vídeo. Ah, não. Vai estar na academia de novo, né? Ah, então. Vocês não sabem o que aconteceu. Por quê? Foi isso mesmo. Mas eu vou voltar. Você foi, Mayara? Hoje de manhã? Não, boa noite. Uhum. Ah, final de noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E o meu beijo, eu não ganho mais? Olha aqui, ó. Olha lá, ó. As longuinerg aqui. O quê? Aqui, ó. Eu comprei, eu comprei noventa e seis dessa. Credo. Agora, se ficar muito caro, aí eu vou comprar só de latinha, que é mais barato. Que louco. Vai dar setecentos reais de cerveja. Isso custa sete reais, cara. Tudo sem álcool. Ela é uma cerveja robusta. Tem sabor de cerveja. Tem realmente. Deu até vontade de eu começar a tomar essa cerveja. Porque ela tem sabor de cerveja mesmo. Presença. E a primeira vez que eu vi isso. Presença mesmo. Porque eu já tomei Brahma, já tomei Itaipava. Zero, zero isso, zero aquilo. Nenhuma prestou. Essa daí é qual, marca? Heineken Zé. Ela é muito boa. Não, ela é muito boa. Só que é cara, né? Eu acho que aquela... Não é Estela. Acho que é império. Sem álcool também. Tem também? Acho que tem. Então. Mas eu também, se não era Estela, era... Ou era Estela, era império. Eu vou conhecer para buscar o óleo. Como? Essa é uma das menos calóricas. O álcool também dá caloria? Não. Assim, uma cerveja tem menos caloria. Qual? A raiva? Ah, tá. E aí, então. É, eu falei, eu vou tentar. Aí deu certo, né? Tu... Caramba. Uhum. Ele é lugar. Fugiu? Cadê o cara? Aí fugiu. Tá acabando a água. Tá. Esse amor aí. Então, assim, vamos tentando, né? Quem sabe melhora alguma coisa aqui, melhora alguma coisa lá. Vai tudo certo. Ô, boa! Vem cá, minha linda. Deixa eu te dar um beijo. Ai, meu Deus. O meu tente, o meu tente, o meu tente... Ai, que chacoalha muito, menino! Deixa eu te perguntar. Minha mãe passou aqui de manhã. Ela deu as gotinhas de você? E do vô, não? Do vô também. Ah, pro vô também? Tava acordado? Ai, então tá bom. Ele tá acordado antes das seis. É? Cadê ele? Eu tava lá pra fora. Tava atrás de você. Ele não para o minuto. Tá animado. Você pensa que tá lá e tá lá. Você pensa que tá lá e tá lá. Não para, não para, gente. Tem que ontem que eu tô com a ver. Fica aquela coisa branca lá e não fui ver ainda. Que coisa branca? Dá roupa. Ah, o meu jaleco, quando eu for medir a pressão de vocês, eu vou me aleco agora. É sério. Ai, que danado. Olha como é que tá meu armário, gente. Ele virou médico? Cadê ele? Não tá sem aparelho. Ah, deixa aqui, cara. Deixa que eu vou guardar. Vem cá por o aparelho. Vem aqui, ó. Eita. Tá rapidinho? É. Tá bem. A gente fica bem. Amanhã, então, a gente vai sair de oito horas, tá? Tá bom. Não tem como. Em torno de umas oito horas. Caramba, já é quinta-feira. Meu Deus. Opa. Aí, tá bom. Tá bom? Tá bom? Desocupar metade dessas coisas aí, deve dar um fim, porque olha, tá uma coisa feia, meu armário. O que? Olha aí. Tá subindo por aí. Tá um pandeirinho de idade. Tá um dilúvio. Um dilúvio. Onde tem o ônibus pra brincar. Mas eu peguei. Que giruvo é esse? Mate, ó, louca. Bagunça. Bagunça. Que giruvo é o ônibus. Entendeu? Não. Entendeu, né? Entendeu o patavão. Eu preciso uma hora pra escrever aquela música que ele canta, que ele engole metade. É, engole metade. Tem, depois que ele canta, o palanço nos vídeos, ele nunca mais cantou. Se eu não me engano, o nome é índio. Índia. Índia. Índia, teus cabelos. Faz tempo que ele não canta essa, né? É, é, é bem velho, né? Ah. Índia, teus cabelos. Você viu que já saiu o canal da vovó Elza? Eu vi. Tá com um monte de inscritos já. É, a gente vai... Agora é o canal da vovó Elza. É, 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 é o canal da vovó Elza. Ó, você falou o que é esse, é, coisa lá que você vai levar não sei pra quem. E tá aí, já tá uma semana que tá isso aí. O que que você vai levar? Aquele coisa lá. Ah tá, vamos levar, vamos levar. Ah, vamos levar. Vamos levar, calma. Depois que vem de ser, você vai levar. Não, vamos levar. Vamos aí. Ó, pode fazer uns shorts aqui, ó. Tá vendo? Eu queria shorts. É direto do canal da vovó. Direto do... Gente, quem... Ó, a roda Elza tem cachorro. Quem não é inscrito, se inscreve no canal da vovó Elza. E o que que eu vou fazer aí pra... No seu canal? Tá, vai ser completo esse canal, hein? Esse vai ser o canal mais completo do YouTube. É conselhos amorosos, dicas de sobremesa, receitas da vovó. Nova palmeirinha. É uma mistura de palmeirinha com psicologia feminina. O que é o nome do canal dela? Vovó Elza. Ah, por isso eu imagino. Vovó Elza, oxi. Vovô, podemos começar? Já é quase quatro horas da tarde. Podemos começar ou não? Já devia ter começado muito antes ainda. Ó, qual que vai ser a piadinha? Piadinha. É. Fica aí, saindo aqui. De turco. Tá. Saindo aqui, ó. Do turco? Aqui em cima, ó, tem 15 segundos e 60. Você tem que apertar no 60. Então ela faz de 15 segundos. Ó, do turco? Do turco? Do turco. Não, mas aí nesse daí não. Esse daí é a avó. Ah, tá. Tá no outro canal. Isso. E a gente vai falar de quem? Ah, da... O que é? Safração. Safrota. Vamos ver? Safração. Safração. Safra. Safração. Fome, meu amigo. Meu amigo. Fica um fome, meu amigo. Tem cafezinho, vó? Eu hoje não fiz, não. Fizão de tarde. Fizão de tarde. Olha, quem quer. Quem quer? Vó. Estou me quer. Não vou perder, amor. Vou perder, amor. Fiz que não posso te aopreender. É, meu amigo. É verdade. Vovó. umas 4 horas da tarde eu acho que começa pra senhora pegar o novo o novo que é o melhor você lembra que vai ter churrasco aqui hoje? eu não sei é, meu pai tá organizando já a noite é o Sérgio Mazola vai vir aqui a noite é pra vocês conversar meu pai já fechou tudo com ele já vamos lá ao vivo agora com 50 pessoas 50 não 600 pessoas aqui com a gente bora lá? meus amigos meus amigos